Com a viagem, nada de moleza, treino de tarde com gente nova na área. Ele chegou com a responsabilidade de ser o novo xerife da zaga corintiana. Não será uma missão fácil. Fabiano Balbuena vai vestir a camisa 4 que foi de Gil. E na história, zagueiro paraguaio aqui fez sucesso também com o mesmo número. Melhor não comparar com Gamarra. Fica só mesmo a admiração. O paraguaio de 1,88m foi o décimo reforço que Tite recebeu na construção desse novo time. Mas Balbuena terá que ser paciente. Felipe e Iago mostram segurança como dupla titular. Apenas um gol sofrido nas cinco vitórias seguidas em jogos oficiais da temporada. Palbuena e os outros nove reforços ainda passam por uma espécie de vestibular. Nenhum foi titular na estreia mais importante do ano, a da Libertadores. Terão que, nos treinos aqui no CT e principalmente nos jogos do Paulistão, conquistar espaço com o técnico Tite. Sei que este é um equipe em composição. Vários jogadores saíram do elenco do ano passado, que foi campeão. Mas está mostrando. O equipe deu um início de ano bastante bom. Acho que há vários anos atrás, o Corinthians não teve esse início. E isso fala muito bem também do treinador. Nada melhor que encarar então um jogo fora contra a Ferroviária. Tite deve dar chance aos novos jogadores mais uma vez. Até o dia 2 de março, contra o Santa Fe, pela Libertadores. Abertadores. Tá aí.